Segue a sua estrada, que eu já te esqueci Quando o amor se acaba, o coração sabe o caminho pra seguir Alô gente, aqui é o Rafinha da banda Toque de Classe E essa é a nossa música de trabalho, pra você se apaixonar Se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vá pensando que ainda sofro por você Se alguém falou Que andei mostrando seu retrato, isso é conversa A sua vida quer saber, não interessa Eu te asseguro, eu nem me lembro de você Segue a sua estrada, que eu já te esqueci Quando o amor se acaba, o coração sabe o caminho pra seguir Deve ser outra pessoa, com um caso parecido Deve ser alguém querendo, só brincar contigo Mas se fosse diferente, e esse cara fosse eu Você também assumiria que não me esqueceu Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Deve ser outra pessoa, com um caso parecido Deve ser alguém querendo, só brincar contigo Deve ser alguém querendo, só brincar contigo Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Na verdade hoje é primeiro de abril Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu Hoje é o dia da mentira, eu brinquei e você caiu